A cultura é a seguinte, a cultura começou lá atrás, como eu falei para você, há 70 anos, com o meu pai, que era guia turístico, e atendia as pessoas lá em Santos. E ele tinha uma teoria que ele tinha que atender bem as pessoas, porque o único jeito dele pegar aquele cliente e o cliente voltar para ele, é atender bem. Quando ele começou a fazer cruzeiros marítimos nos anos 60, 63, 64, e aqui em São Paulo existia uma sociedade, em São Paulo e em Santos, que viajavam, gostavam de navio para passar juntos, a mesma coisa. Se ele tivesse errado, num dia, XY, ficou nessa daqui, viu? Ele não estaria aqui hoje, ou seja, os navios dele eram autossuficientes, ele fazia os navios, vendia, os clientes gostavam, voltavam no ano seguinte, virava objeto de desejo. Ele criou o turismo como objeto de desejo. Os navios, as viagens para a Europa, Lua de Mel, ele era especialista em Lua de Mel, era o que é desejo, até hoje eu encontro gente na rua, quando eu falo assim, meu pai, seu pai fez a minha Lua de Mel, a pessoa lembra da Lua de Mel que meu pai fez. Não lembra nem do casamento dele, mas lembra da Lua de Mel. É isso que eu falo, essa centralização do cliente, ele está dentro da gente, nós nascemos com isso aqui dentro, os nossos funcionários quando entram, até os novos hoje, ficam uma semana fazendo onboarding, centralizado em aprender como atender o cliente, como atender, como saber tudo. Você colocou bem, o desafio da tecnologia hoje é gigante, porque de vez em quando as pessoas sabem mais que a gente. Então você é obrigado a saber muito mais do que ele. Entendeu? Então, de verdade, a gente tem que se adaptar ao mundo de hoje, mas a nossa ideia é o início lá de trás do Aldo Leone Pai, atendimento ao cliente, respeito ao cliente e estar junto dele. A gente tem que se adaptar ao cliente e estar junto com o cliente e estar junto com o cliente e estar junto com o cliente.